Fala aí pessoal, aqui é o Valor Rodrigo e vamos para Fluminense e Jaco e Pense. É isso aí galera, é o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Vamos com o Flusão, Fluminense que é um dos maiores campeões da Copinha com 5 títulos. E na edição de 2020, acabou ficando na segunda fase, encarando a equipe do Jaco e Pense, que em 2020 ficou na primeira fase. É isso aí pessoal, os dois times que estão no grupo 6, com o Peste e também o Matonense, grupo sediado aí na cidade de Matão. E é isso aí pessoal, e o Fluminense já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo e 18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora para acompanhar todas as emoções aí da Copinha 2022. Temos vários jogos por aqui, são 128 times na competição, competição que promete. Vai começar com tudo aí a temporada 2022 aqui no canal. Vem trabalhando a equipe do Fluminense, Alexandre dominou, girou, tentou a batida. Já lá vem para ali a marcação, melhor para a equipe do Jaco e Pense. Matheus, Axel, domina pela direita. Roque dominou, segurou, o Flusão já pressiona essa saída de bola. O Juan domina aqui pelo círculo central, aciona o Júlio de primeira. Já abriu aqui na esquerda de Elson. Dele, tapa na meia, olha o Jaco e Pense chegando. Bola sobra fácil ali para o goleirão Thiago. Olha que tem pressa, já lança ali na meia. O lançamento não foi na medida, melhor para a cobertura do Jaco e Pense. Mas o Fluminense recupera na sequência e vem armando seu ataque. Segurou, trabalhou, tocou na frente. Já limpou a marcação. João bateu para o gol nas mãos do goleirão Ítalo. Grande giro do João, pegou bem na bola. Mais super fácil ali para o goleirão do Jaco e Pense. Amaral recuperou, Roque, o jogo está movimentado. Está lá e cá, os dois times em busca dos primeiros pontos na Copinha. Lembrando que nessa primeira fase são três rodadas e os dois primeiros se classificam à segunda fase. Que daí para frente é mata, é um jogo só para garantir quem avança aí na competição. De Elson tentou escapar, Johnny volta bem para aqui na cobertura. O Fluminense vem trabalhando. Tapa na meia, Alexandre de primeira para John. Vem ver a chegada dos companheiros. Abriu, bela bola para João nas costas de Ronald. Fluminense vem tentando avançar. Chegar bem para ali a cobertura. Melhor para a equipe do Jaco e Pense. Axel. Vem para o lançamento lá na frente. Subiu, dividiu. Essa bola não deu muito certo. Melhor para a equipe do Jaco e Pense. Chegar rasgando para ali a marcação. Olha, curioso, a bola bateu na bandeirinha e foi lateral. Bateu ali, ficou para dentro. Vamos ver essa jogada aqui pela esquerda. Vem trabalhando a equipe do Jaco e Pense. Cruzamento lá dentro. Cortou mal a zaga do Fluminense. Olha o Jaco e Pense pressionando. Trava em cima a marcação. Girou. Bateu para o Guilherme. Desfalva o goleirão que defesa. O Pouco não pinta o primeiro. Olha a zaga do Fluminense batendo cabeça. No final a bola sobrou na boa ali para o centroavante. Tem escanteio lá pela direita. Olha a bola lá dentro. Essa bola vai sobrar. Se esforça por aqui. Axel. Tentou ficar com ela. Melhor para a equipe do Fluminense que tenta encaixar esse contra-ataque. É um grande lance. Pode ser a chance do primeiro gol. Matheus segurou. Abriu para João. Tem espaço. Levou na linha de fundo. Devolveu na meia. Aí vacilou para ali na sequência. Perfeita a cobertura do Jaco e Pense. Que já vem armando o seu ataque. Protegeu. Segurou. Tocou na meia. Escapa por ali pela direita. A marcação tenta recuperar do Fluminense. Aí o tapa na frente. Júlio segurou. Girou bem em cima do primeiro. Chegou bem ali a cobertura do segundo. Bela recuperação do Fluminense. E a arbitragem a ponta final. É isso aí pessoal. Final de primeiro tempo. Por enquanto. Fluminense zero. Jaco e Pense. Também zero. E é isso aí pessoal. E o Jaco e Pense. Já saiu jogando. Vamos lá. Bola rolando. Início de segundo tempo. Vamos lá. Bola rolando por aqui. Vamos ver como vem a equipe do Jaco e Pense. Criou boas oportunidades na primeira etapa. O Fluminense também com certeza. Criou aquele papo ali no vestiário. Para encaixar melhor o jogo. Para ir em busca aí dos três pontos. Axel tocou na frente. Bela troca de passes. Clareou. Vai bater para o gol. Segura em dois tempos. O goleirão Thiago. É o lançamento lá na frente. John subiu. Sobrou para Ronald. Jaco e Pense. Vem avançando. Juan. Dominou. Segurou. Tocou para Matheus. Bela jogada. Tá aí. Tem que dar batidas. Segura aí Thiago. Tranquilo ali o goleirão. Vai tentar ligar assim. Girada buscando o John. Ajeitou para Alexandre. Tentou o tapa na frente. Menor para a cobertura do... Jaco e Pense. E o Jaco e Pense vem trabalhando. Bela bola. Chega fino para ali a marcação. Júlio girou. Tocou para Thiago. Teve falta. Arbitragem. Manda seguir o lance. Melhor para a equipe do Fluminense. John tocou para Alexandre. Achou o Matheus na diagonal. Vamos ver essa saída do goleiro. Ficou no caminho. Protegeu. Corta a zaga do Jaco e Pense. Que chance teve o Flusão. E parte para cima a equipe do Jaco e Pense. Júlio. Ele domina aqui pela direita. Dei um passe na frente. Pintou o cruzamento. Ela desvia no meio do caminho. Se enrola por ali na sequência o Flusão. É lateral aqui pela direita. O jogo está em aberto. Por enquanto 0 a 0. 68 minutos de partida. Dominou o Clario. Bateu o espalho. O goleiro rasga a zaga do Fluminense. Que jogo é esse? O Fluminense vem para cima. Matheus domina aqui pela esquerda. Vem avançando. Tem opção ali pela meia. Tocou para o Wallace. O Wallace já achou o John. De primeira para Alexandre. João recebe pela direita. Ele segurou. Deu um passe à frente. Essa bola vai sobrar. Corta para ali do jeito que dá a zaga do Jacu e Benz. Que já tenta armar o seu ataque lá na frente. Matheus tocou para a Roque. Ele segura. Protege. De Elson. Para Juan. Belo lance. Vai bater para o gol. Golaço. Gol. Do Jacu e Benz. Uma pancada de fora na área. Para superar o goleirão. Para fazer a alegria da torcida. Aí novamente o replay do lance. Bela troca de passes. Encaixou para ali. A finalização firme. É. O Jacu e Benz se fazendo primeiro para ir em busca dos três pontos. O jogo promete nesse finalzinho de partida. Aí o tapa na meia. Com espaço. Pegou muito bem na bola. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo e o 18. Você tem. Fluminense 0. Jacu e Benz. 1. É. O Fluminense não quer saber de papo. Já tenta dar resposta ali na sequência. Belo tapa na meia. Segurou. Protegeu. Tentou o corte. Conseguiu. Legal para a equipe do Jacu e Benz. É uma chegada mais forte por ali. Pediu falta. O Betragi manda seguir o lance. O Fluminense já recupera na sequência. Aí o toque lá atrás no goleirão. Esse jogo aqui atrás só facilita a vida do Jacu e Benz. Bola aberta lá na direita. João recebeu. Vem trazendo o Fluminense no ataque. Belo tapa na meia. Aí o zagueirão não quis pensar muito. Cortou ali do jeito que deu. Aí pintando o amarelo. Olha a chegada mais firme ali do Alexandre no meio campo. Escanteio pela direita. Vem o Fluminense em busca do gol de empate. Pintou o cruzamento lá dentro. Nas mãos do goleirão Ítalo. Ele já faz a ligação lá na frente. Dividiu. Brigou. O Fluminense já se esforça ali para ficar com a bola no comando de ataque. Tentou o passe à frente. Corta do jeito que dá a zaga do Jacu e Benz. Dividiu. E a arbitragem aponta final. É isso aí galera. Final de partida. Fluminense 0. Jacu e Benz. 1. Excelente resultado para a equipe do Jacu e Benz. Para começar aí somando os seus primeiros pontos. E é isso aí galera. Vamos conferir aqui os próximos jogos. Na próxima rodada o Fluminense joga contra a equipe do Fest. Na sexta-feira às 15 horas. Já a equipe do Jacu e Benz joga contra a equipe do Matonense. Às 13 horas. Também na sexta-feira. É isso aí pessoal. Fique ligado por aqui. Teremos outros jogos da Copinha para você curtir e acompanhar. É apenas o início da competição. Tem muita bola para rolar por aqui. É isso aí. Tamo junto. Um forte abraço a cada um de vocês. E até mais. Canal Rodrigo 18 aqui. O melhor time é o seu. Tchau. 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 Tchau.